aí conosco nesse momento e vamos estar agora orando por você, orando pela sua família em nome de Jesus. Hoje vamos ler um versículo aqui da Bíblia, da Palavra de Deus, está ali no livro de Lucas capítulo 13. Olha o que fala aqui as duas portas, olha o que a Bíblia fala aqui na Palavra de Deus. Existem dois caminhos, só existem dois caminhos. Vamos ver o que diz aqui. Passando Jesus por cidades e aldeias, Lucas capítulo 13, versículo 22. Ensinando, caminhava para Jerusalém e alguns lhe perguntaram, Senhor, são poucos que são salvos. Respondeu-lhe Jesus, olha o que diz aqui, esforçai-vos para entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos ressustarão, encontrarão e entrarão e não apoderão. Quando os dons da casa tiver levantado e fechado a porta e vós do lado de fora começar a desabater, dizendo, Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá, não vos conheço nem sei de onde sois. Então aqui fala dos dois caminhos, só existe dois caminhos, o caminho largo e o caminho estreito. Vou ler mais uma passagem, está aqui no livro de Provérbios, capítulo 14, verso 12. Olha o que diz aqui Provérbios 14, verso 12. Não sai daí que hoje vou orar por você em nome de Jesus. Não importa o horário, não importa o dia que você for abrir este link, mas essa oração vai servir para você em nome de Jesus, eu tenho certeza disso. Olha o que diz aqui a Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 14, verso 12. Provérbios 14, 12 diz o seguinte, há caminhos que para o homem parece direito, há caminhos que para o homem parece direito, mas no final desse caminho é caminho de morte. Jesus falou que existe um caminho estreito, a porta estreita, e são poucos que entram por ela, mas existe outro caminho, outra porta larga, onde multidão estão indo por ela, e só existe dois caminhos, só existe dois caminhos, o estreito e o largo, a porta estreita e a porta larga. Só existe dois caminhos, ou um vai conduzir a Jesus, e o outro vai conduzir a morte. Eu pergunto para você, qual dos caminhos que você está seguindo? Não sai daí que eu vou orar por você, orar pelo teu filho, pela tua filha, pela tua família, não sai daí, aguente mais um pouquinho aí, que hoje vai ser bênção, hoje vai ser vitória, hoje vai ser vitória na tua vida, eu tenho certeza disso. Sabe, aquele milagre que você tanto precisa, hoje Deus vai fazer esse milagre na vida dessa pessoa que você está orando por ela, que você está suplicando por ela, ou por você. Então, eu peço que rapidamente você envia este link para alguém que esteja precisando de uma oração. Você conhece alguém aí, um pai, uma mãe, um filho? Alguém que está orando por alguém? Alguém que precisa de um milagre? Alguém que precisa de uma oração? Você conhece? Conhece? Então, rapidamente, eu vou dar dez segundos para você compartilhar este link, que eu vou estar orando por você agora, e hoje vai ser bênção, hoje vai ser milagre, hoje vai ser vitória na tua vida, em nome de Jesus. Estamos hoje aqui com a Bíblia aberta, eu já li para vocês aqui que Jesus falou de dois caminhos, a porta estreita e a porta larga, o caminho estreito e o caminho largo. E aqui no livro de provérbios fala, há caminhos que para o homem parece direito, parece ser direito, mas no final é caminho de morte. Eu pergunto para você, será que você não está seguindo um caminho que você está parecendo ser direito? Será que você não está seguindo um caminho ali, o caminho da bebida, o caminho do álcool, o caminho da droga, o caminho da prostituição, o caminho do adultério, o caminho do roubo, o caminho da mentira? Qual o caminho que você está seguindo? Qual o caminho? A Bíblia diz aqui no provérbios capítulo 14, verso 12, que diz, há caminhos, há caminhos, não é só um, dois, três, não, é vários caminhos, há caminhos que para o homem parece direito, mas no final é caminho de quê? De morte. Há caminhos que para o homem parece direito, mas no final é caminho de morte. Mas Jesus falou o seguinte, só existe dois caminhos, o caminho largo, aquele que é fácil de seguir, você pode tudo. Alguém perguntou uma vez para o pastor, pastor, você, lá na igreja, vocês podem beber? Digo, claro, pode beber sim. Pode fumar? Digo, pode fumar sim. Quer dizer que eu posso assim olhar para a mulher do pote? Pode olhar assim para a mulher dos outros, sim. Eu posso assim enganar os outros, mentir? Pode, pode mentir. Eu posso assim roubar? É, pode. Na sua igreja, lá na igreja, eu posso então adulterar? Pode, pode adulterar sim. Eu posso para a noite na festa? Pode, passa a noite na festa sim. E o que é que eu não posso? Só não pode ir para o céu desse jeito. Desse jeito, meu amigo, não pode ir para o céu nunca. Só existe um caminho que conduz a vida eterna. Esse caminho é Jesus. É o caminho estreito. Existem dois caminhos, o caminho largo e o caminho estreito. Não saia daí que eu vou orar por você, viu? Não saia daí que hoje a oração vai ser poderosa. Hoje, aquele milagre que você precisa vai ser realizado em nome de Jesus. Amém? Não saia. Aquele milagre que você está tanto precisando. Aquela filha, aquele filho, aquela esposa, aquele marido, aquele trabalho, aquela porta que estava fechada. Hoje vai ser vitória na tua vida. Então não saia daí. E eu peço também que você compartilhe rapidamente. Vou dar dez segundos para você compartilhar. Você conhece alguém que precisa de uma oração? Você conhece alguém que precisa de um milagre na sua vida? Conhece alguém que está desesperado? Que está precisando de um milagre na vida da sua filha, do seu filho, do seu marido? Da sua família? De alguém em casa? Ou da sua própria vida? Você conhece alguém? Então, mande esse link rapidamente que hoje eu vou orar por essa pessoa. Eu tenho certeza, certeza, em nome de Jesus, que hoje o milagre vai bater na tua porta. Hoje, esse milagre que você tanto me gera vai acontecer na tua vida. Eu estou falando aqui dos dois caminhos. Caminho largo e o caminho estreito. Qual o caminho largo? O caminho largo é aquele que você pode tudo. Pode tudo. É. Mas o caminho estreito é aquele que é difícil de seguir. Aquele caminho que é cheio de pedras. Às vezes tem algum tropeço ali, você pode até cair. Mas esse caminho é um caminho difícil de conseguir. Mas no final desse caminho, sabe o que tem lá? É a vida eterna. É a salvação. É Jesus. É a cidade santa. Nova Jerusalém. Esse caminho largo é que pode tudo. Você pode sair para onde quiser. Você pode pegar a mulher que quiser. O homem que quiser. Você pode tutelar. Você pode mentir. Você pode roubar. Você pode fazer o que quiser na sua vida. Mas no final desse caminho é a morte. É por isso que a Bíblia aqui, a palavra de Deus diz aqui no livro de Provérbios, capítulo 14, verso 12. Há caminhos. Que para o homem parece ser direito. Parece. Mas no final é caminhão de morte. No final é a morte. No final é a perdição. No final é o fogo. No final é o inferno. No final é a morte eterna. Qual o caminho que eu devo seguir? O largo? Aquele que pode tudo? O estreito? Aquele que é difícil. Aquele que é difícil de andar nesse caminho. Mas vamos andar nesse caminho. Porque não porque a gente tem medo de sair para o inferno. Não porque nós temos medo de sermos queimados no fogo, em chofre. Não porque nós temos medo de morrer. Mas a gente vai seguir esse caminho estreito. Porque eu e você amamos a Jesus. Amém? Você não diz amém? Olha, a Bíblia diz o seguinte lá no livro de João 14, 15. João, para os evangelhos. Não tem Mateus, tem Marcos, tem Lucas, tem João. 14, 15 diz o seguinte. Se me amas, guarda os meus mandamentos. Então nós devemos guardar os mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus. Qual é o mandamento de Deus? Aquele que Deus falou com a sua própria boca. Escreveu com os seus próprios dedos. Devemos guardar esses mandamentos não para se salvar, não. Mas é uma prova. É um reconhecimento que Cristo fez por mim e por você lá no Calvário. É uma prova de amor a Deus. Amor a Jesus. Então eu pergunto para você. Qual caminho que você está andando agora? É um caminho largo? Saia desse caminho, meu amigo. Saia desse caminho, minha amiga. Saia, vá para outro caminho. O caminho estreito. É difícil. Ah, mas eu tenho tanta vontade de fumar. Não fume. Ah, mas se eu não fumar vai me dar dor de cabeça. Vou ficar tonto. Vai me alcamar. Aguente. Aguente uma hora, duas horas, três horas. Aguente. Tenha fé em Deus. E abandone esse cigarro. Abandone esse vício. Deus vai te abençoar. Em nome de Jesus Cristo. Vai te dar força. Vai te dar poder para você vencer esse vício. Ah, mas eu não consigo largar a bebida. Você vai conseguir em nome de Jesus. É só você ter aquela força de vontade. Não saia daí. Porque eu vou estar orando por ti. Eu estou falando agora do caminho largo, caminho estreito, do outro caminho. Mas eu vou estar orando agora. Estou orando por ti. Estou orando por sua família. Sabe aquele milagre que você precisa? Hoje, esse milagre vai acontecer na tua vida em nome de Jesus. Esse milagre vai acontecer na tua vida. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar hoje. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia do milagre. Sabe aquele milagre que você estava orando pelo seu marido? Pela sua esposa, pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu neto, pelo seu amigo, pelo seu irmão, pela sua avó, pelo seu avô. Esse milagre hoje vai acontecer em nome de Jesus. Amém? Diga amém comigo. Amém? Esse milagre vai acontecer. Estamos falando agora, estamos falando aqui dos dois caminhos. O caminho largo e o caminho estreito. Qual o caminho largo? Aquele que conduz a perdição. A multidão estão andando por esse caminho. Multidões estão andando pelo caminho largo. Muitos estão andando pelo caminho largo. Mas no caminho estreito, poucos estão seguindo esse caminho estreito. E parabéns porque você está comigo nesse momento seguindo o caminho estreito. É um caminho difícil. É um caminho que tem problemas, tem dificuldade, tem pedras, né? Tropeça, tem espinhos, tem cardos. Às vezes a gente cai e se machuca. Mas a gente se levanta porque a gente continua andando. Porque a gente quer chegar no final desse caminho. E no final desse caminho é a coroa da vida eterna que Jesus vai colocar na sua cabeça, na minha cabeça. A coroa da vida eterna vai tirar esse fardo de pecado que nos atormenta. E vai dar pra mim e pra você a vida eterna. Essa vitória que Deus quer dar pra mim e pra você. E a Bíblia diz aqui, ó. Há caminhos que para o homem parece direito. Provérbios 14, verso 12. Abre na Bíblia, pode abrir. Provérbios 14, verso 12. Há caminhos que para o homem parece direito. Mas no final desse caminhos é a morte. Um abraço pra você que está ao vivo. Que Deus te abençoe. Você que vai assistir depois, futuramente também. Que vai ficar gravada essa leve aí. Mas também vai servir, tenho certeza que vai servir pra você essa oração. Essa mensagem também vai servir pra você. E parabéns. Você que está nesse momento comigo aqui, ao vivo. No caminho estreito. Estamos aqui procurando andar no caminho estreito. É difícil? É difícil. Tem problema, tem dificuldade, tem decepções. Tem coisas ruins que podem nos acontecer. Mas a gente não vai desistir nunca desse caminho. A gente vai continuar andando nesse caminho. É por isso que a Bíblia diz aqui, no livro de Apocalipse, capítulo 2, verso 10. Ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida eterna. Deus vai dar pra você, meu querido David. A coroa da vida eterna. Permaneça fiel. Não desista dos caminhos do Senhor. O diabo fala pra ti assim. Tá bom de você já sair da igreja. Tá bom de você não ir mais pro culto. Não, não. O pastor só quer saber de dízimos. Pastor só quer saber de dízimos, de dinheiro, de oferta. Tu tá sustentando o pastor. Para de ser besta. Não vai, não. O diabo começa a falar isso na tua cabeça. O diabo começa a falar isso pra ti. Não vai. Não vai. Fica em casa. Ah, tu pode ser salvo em casa. Placa de igreja não salva ninguém. Olha como o diabo é esperto. Ele sabe que placa de igreja não salva ninguém. Todos os crentes, nós sabemos que placa não salva ninguém. A placa de igreja não salva, mas a placa nos indica. Nos indica. Você que mora aqui na região de Brasília, você que quer ir, por exemplo, lá pra São Paulo, qual estrada que você vai pegar? Você vai dizer, estrada, aí você vai olhar, São Paulo, há tantos quilômetros. São Paulo há novecentos e poucos quilômetros. Você vai. Na estrada, 040. Pra São Paulo. Porque se você pegar o teu estrada, você vai parar em Goiânia, vai parar em... Vai parar outro canto, menos lá. Então, a placa da igreja não salva. Mas a placa da igreja nos indica qual caminho que devemos seguir. E esse caminho aqui é o caminho estreito. É Jesus. Só existe um caminho que nos leva à salvação. Esse caminho é o caminho é Jesus. É um caminho difícil de andar. Mas é um caminho gostoso de andar. É um caminho que você vai ter pedras no caminho, você vai tropeçar. Mas é um caminho maravilhoso. Você sempre vai estar feliz. Você vai sempre ter um cântico no coração. Quando eu era desbravador, eu aprendi. Quando eu era desbravador, eu aprendi os citais dos desbravadores. Volto do desbravador, que diz o seguinte. Ter sempre um cântico no coração. Você deve ter sempre um cântico de louvor no seu coração. Ah, eu não consigo dormir. Cante. Cante. Você não sabe nem um músico, nem um hino. Eu vou ensinar um prate aqui. Eu vou ensinar aqui. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom, é tão bom para mim. Você não sabe cantar? Agora aprendeu, né? Pois é. Tenha um cântico no coração. Antes de dormir, você dorme cantando. E você vai ter sonhos maravilhosos. Dorma cantando. Mas eu só sei aquela música do Padre Zezinho. Cante. Pode cantar. Aquela música diz assim. Abençoa, Senhor, a família. Amém. Abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor, a minha. Também cante. Eu só sei aquela, então, não. Eu só sei aquela música do Padre Zezinho que fala mesmo assim. Um certo dia, na beira-mar, apareceu um jovem. Se você soube cantar alguma música que leva a Deus, então cante. Pode ser de A ou B cantando, não interessa. Cante. Que essa música exalta o nome de Jesus, exalta o nome de Deus, nos leva a Deus. Então, tenha sempre um cântico no coração. Você vai ver que você vai ser sempre feliz. Nesse caminho que estamos dando, caminho estreito, só existe dois caminhos. O caminho largo, que muitos dons estão andando por ela, muitos dons, milhões estão andando por ela. E o caminho estreito. Esse caminho estreito que você está andando comigo agora, nesse momento. Esse caminho estreito conduz à salvação. Só existe dois caminhos. O caminho largo, no final, é a morte. É o inferno. Já era. Você acabou pra todo sempre. Mas num caminho estreito, você vai ter dificuldade. Muitas vezes você vai ser traído. Muitas vezes você vai passar por dores. Muitas vezes você vai passar por problemas. Muitas vezes você vai passar por fome. Muitas vezes você vai ser chicoteado. Você pode até ser preso. Você pode até ser morto. Mas no final, você vai receber de Jesus a coroa da vida eterna. Não desista deste caminho. Amém? Eu estou orando por ti. Estou orando por você. Eu tenho certeza que hoje vai ser vitória. Essa noite, Deus vai te dar vitória. Em nome de Jesus. Hoje, Deus vai te dar vitória. Vou até beber um pouco d'água agora aqui, porque eu fiquei empolgado de orar por ti. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo hoje, que vai realmente abençoar a tua vida. Em nome de Jesus. Amém? Compartilhe esse link agora, que eu vou estar orando por ti. E esse milagre que você tanto precisava, hoje vai acontecer na tua vida. Em nome de Jesus. Chega mais pertinho aqui. Falar que nem o meu amigo, o pastor Luiz Gonçalves. Chega mais perto, que eu vou estar orando agora por ti. Em nome de Jesus. Chega mais perto. Isso. Chega mais perto. Estou orando por ti. Então, só existe dois caminhos. Só existe dois caminhos. Um vai dar a morte eterna. No final. No outro, no final, é a vida eterna. Qual o caminho que nós devemos seguir? É o caminho estreito. Multidões, a maioria está seguindo um caminho largo. Não vai junto com a maioria, não. A maioria está seguindo um caminho largo. A maioria. Lembra de Apocalipse 14? 12. 12 e 14. Fala assim, aqui está a perseverança dos santos. Aqui estão os que guardam o mandamento de Deus e tem a fé de Jesus. E aí, quando você lê a Bíblia, diz o seguinte, que nós devemos permanecer fiel. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida, em nome de Jesus. Eu vou estar orando agora por ti. Vou estar orando agora pelo teu filho, pela tua família, pelo teu marido. Vou estar orando para que Deus realmente venha fazer esse milagre. Esse milagre que você estava precisando. Esse milagre que você estava buscando a Deus. Hoje Deus vai te atender, em nome de Jesus. Eu tenho certeza que hoje vai ser vitória na tua vida. Deus vai responder a tua oração agora. Eu vou estar orando e tenho certeza que essa semana vai ser uma semana de bênção na tua vida. Vai ser só bênção. Vai ser só alegria. Vai ser só vitória, em nome de Jesus. Amém? Vou dar dez segundos para você compartilhar agora com alguém que precisa de uma oração. Dá dez segundos que eu vou estar orando para essa pessoa e por você também. Amém? Então, nesse momento, compartilhe rapidinho, compartilhe lá e volte para nós que estamos agora buscando a Deus através da oração. Essa semana vai ser uma semana de vitória. Você hoje vai ter uma feliz semana em nome de Jesus. Você vai ter vitória. Olha, aquela porta que estava sendo fechada para ti, hoje vai ser derrubada. Aquela corrente que estava amarrando, hoje vai ser quebrada. Aquela enfermidade que estava te atormentando, hoje vai ser lançada fora em nome de Jesus Cristo. Mas lembre-se, quero que você entenda uma coisa. Toda oração que nós devemos orar, devemos pedir que Deus faça a sua vontade e não a nossa. Olha, porque muitas vezes nós queremos uma coisa e Deus não quer aquilo lá. E vou orar para que a vontade de Deus seja realizada na minha vida e na tua vida agora em nome de Jesus. Se você puder, nesse momento, fechar os seus olhos, se você puder, nesse momento, estender a sua mão, vou estender as minhas mãos para você. É como se você estivesse aqui perto de mim agora, nesse momento. Vou estar estendendo minha mão, vou estar te abençoando em nome de Jesus. Vou estar abençoando a tua vida agora em nome de Jesus. Se você puder estender as suas mãos também, estenda comigo. Creia, quando eu estiver orando, você diga assim, amém, amém. Você está confirmando aquilo que eu estou falando na tua vida. Vou estar te entregando agora para Jesus. Te entregando a tua vida para Deus agora. Se você puder, fechar os seus olhos, você fez. Se você estiver dirigindo, não feche os seus olhos, apenas escute, cuidado com o trânsito. Mas se você puder, se puder, estender a sua mão, estenda nesse momento. Se você não puder, não tem problema, apenas feche a mão. Se você puder estender, estenda, que eu estou estendendo a minha mão agora na tua vida, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai. Só o Senhor é digno em toda honra, de toda glória e de todo louvor, Senhor. Nós sabemos que só o Senhor é Deus. Senhor médico dos médicos. Senhor Deus todo onipotente, onisciente, onipresente. É por isso, Pai, que eu entrego este enfermo nesse momento em tuas mãos. Em nome de Jesus, Pai. Repreenda a enfermidade da vida deste jovem. Estamos orando por ele agora, nesse momento. Qualquer enfermidade, qualquer dores. Aquele jovem que estava sendo desenganado pelos médicos, que diziam que só oração. Então, agora estamos orando por ele, Pai. O Senhor sabe também que esta mulher está precisando de oração. Eu não sei, Pai, aonde ela se encontra nesse momento. Mas que o Senhor venha abençoar, repreender a enfermidade da sua vida. Eu sei que só o Senhor tem poder para libertar esta pessoa do vício, das drogas. Entrega essa pessoa em tuas mãos. Esse pai de família, Senhor, que essa mãe está orando por ele, que essa esposa está orando por ele. Abençoe esse homem. Traga ele de volta para teu lar, para tua casa. Para que esse homem venha se converter, se arrepender dos seus caminhos e ser um servo do Senhor. Esta mulher, Senhor, que se afastou de ti, traga ela de volta. Este jovem, Pai, não importa quem seja que esteja orando comigo agora ou que for orar futuramente. Mas que a nossa oração venha fazer efeito na vida dessa pessoa. Ora também pelos meus irmãos da minha igreja, onde eu frequento. Onde nós somos líderes ali na igreja. Onde nós estamos ali. Pai, que o Senhor venha abençoar nossos queridos irmãos, nossos idosos, protegendo de doença. Dessa Covid, o Senhor vai proteger os idosos da nossa igreja. Em nome de Jesus, eu entrego o meu pastor em tuas mãos, o meu líder. E os meus pastores juntos também, que estão conosco. Que o Senhor venha abençoar todos eles, Senhor. Os anciões, os presbíteros, os diáconos, as diaconisas, os bispos, que neste momento vão orar comigo, estourando comigo agora. Entrego tudo em tuas mãos, Senhor. Aquele milagre que esta pessoa que estourou comigo agora, neste momento, que está precisando. Que venha a ser realizado em nome de Jesus, Pai. Não para que nós possamos nos glorificar, mas para glorificar e exaltar o teu santo e glorioso nome, Senhor. Abençoa esse que está morando por aí, que se encontra no hospital. Quem sabe na UTI do hospital. Quem sabe com a salda no nariz. Quem sabe esperando uma cirurgia. Senhor, venha, Pai. Em nome de Jesus. É fazer esse milagre na vida desta pessoa. Em nome de Jesus, Pai. Esse emprego que esta pessoa está tão precisando. Só venha, nesta semana, abrir a porta do trabalho para esta pessoa. Para que tudo venha dar certo na vida desta pessoa que está olhando comigo agora. Eu entrego a vida desta pessoa em tuas mãos. Este homem, deste jovem, deste senhor, desta mulher, desta criança. Eu entrego as tuas mãos, os teus cuidados e a tua proteção. Em nome de Jesus, nos atenda, nos responda e faça assim, Senhor, a tua vontade e na nossa vontade. Nós cremos nas orações. Nós cremos no poder da oração. Mas cremos mais no teu poder, no teu amor, na tua bondade, na tua misericórdia. Dê para todos nós uma feliz semana em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus te abençoe, meu irmão. Meu irmão, você que esteve comigo agora nesta live. Parabéns, hoje, a partir de hoje, esta semana vai ser vitória na tua vida. Você estava tão triste, não estava? Você estava tão desesperado com aquele problema agora. Deus já resolveu. Esse problema Deus já resolveu na tua vida. Boa noite a você que está mandando mensagem aí. Eu não sei nem onde eu deixei meu óculos para mim ler a mensagem aqui. Mas que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a família. Dê uma noite de paz. Dê uma noite maravilhosa. Tão despertar com vida e com saúde. Tenha uma feliz semana. Que Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua família. E lembre-se, a voz é nossa, mas há a palavra de Deus. Um grande abraço. Aqui do Matuza Santarém. Você que é inscrito no meu canal, obrigado. Você que não se inscreve, eu se inscrevo. Você quer que essa bênção seja dobrada na sua vida? Vou fazer uma coisa contigo agora. Compartilhe. E quanto mais você compartilhar, mais bênçãos você vai receber. Mas por quê? Porque quanto mais você está compartilhando, você está fazendo um trabalho missionário. Você está sendo um instrumento nas mãos de Deus. E quando você compartilha com alguém, é que você está sendo um instrumento nas mãos de Deus. Compartilhe com um amigo, com uma amiga, com alguém que precisa de uma oração. Deus vai te abençoar ricamente. Uma boa noite e até a próxima. Em nome de Jesus. Amém. Tenha uma feliz semana na Santa Maravilhosa Proteção Divina.